Mas é isso, eu não vou mais para a casa do meu pai do carnaval. Ah, é sério? Ah, então vem comigo para o acampamento da igreja? É muito mais legal do que parece. Será? Mas eu nem conheço ninguém. E daí? Eu te apresento todo mundo. Tem a Camila, o Rodrigo, o Léo, a Bianca. Bom, esses são os convites para a festa junina da ALA daqui a algumas semanas. Algum comentário? Só uma coisa, e se o nome da atividade fosse festa junina da Vila Lagoa ao invés de festa junina da ALA? Legal, eu concordo. Assim inclui todo mundo. Próximo ponto, quem quer falar a parte sobre o descobrimento do Brasil? Ei, falando nisso, vocês sabiam que o Pedro Alvarez Cabral é meu parente? Que? E como você sabe disso? Fácil, eu pesquisei no site familysearch.org. Quer ver? Abre aí, eu te mostro. Não, não é secreta não. Não, não é secreta não. Sério? Nossa, quero, lógico. Tia, eu te ligo então, a gente marca. Então, eu vou dar uma aula essa semana, no domingo, e eu queria te convidar. Ih, lá vem. Não é sério. Eu preciso de apoio moral, você veio? Ah, amizade é isso, né? Ver a amiga morrer de vergonha. Claro que eu vou. Ah, perfeito. Então eu passo lá pra te buscar, tá bom? Beleza, fechou. Tia, eu vou tocar numa atividade na igreja no sábado. Você quer me assistir? Poxa, no sábado eu não posso. Mas que legal. Eu mostro que você vai tocar. Por que que eu vou avançar? Oh, vai ter um festival de dança lá na minha igreja. Os ensaios começam sábado. Você não quer participar com a gente? Ah, quero sim. Legal, vou te colocar no grupo do ATS, então. Beleza. Vi, eu achei muito errado o que falaram pra você. Eu já tô acostumada. Também se acostumar com outra coisa. Quer sentar com a gente? É sério? Sim, vamos lá. Eu já tô acostumada. O que é o que é o que é?